Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na nossa lenda em busca da cura, e hoje é dia né, vamos lá naquele hospital lá, o frio tá cada vez mais intenso, inclusive eu já tô saindo do carro aqui com frio, olha que legal, zumbi me esperando aqui ó, toma, 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 corre! Beleza, vamos adentrar, eu ia, provavelmente eu ia fazer até um time lapse, é, quanto é de combustível aqui? Ih o carro não tá nem ligando, ah tem bastante combustível, deixa eu ligar o aquecedor, no talo, aí, certo, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou ir de ré, porque esse carro aqui ele já tá meio zoado, ah, virei pro lado errado, desculpa, Aí, é pra cá, é pra cá, é pra cá, eu vou ir de ré, é, provavelmente a gente consegue chegar lá rápido, é que se eu for de, o porta-mala desse carro aqui já é, já é pequeno, tá, não cabe muita coisa aqui, então não vai fazer muita diferença, é, eu quebrar o porta-mala desse carro não, tá, por isso que eu tô indo de ré aqui ó, que eu consigo controlar melhor a velocidade, aí eu não uso o motor se eu bater, Só é um pouquinho ruim de controlar, mas no geral dá pra ir de boa de ré, é só a gente ir com calma agora, né, vira aqui, aí, tá vendo, ele perde um pouco a estabilidade, principalmente se a curva, hum, tem árvores no meio da, hum, pera aí, E rapaz, vem pra cá, aí, aqui, vira aqui, ó a árvore aí ó, no meio da pista, beleza, deixa eu afastar o mapa aqui, oxe, tá batendo ainda meu filho, é que eu não consigo ver onde é a rua, Só espero que eu não encontre nenhum tipo de engarrafamento aqui, né, como eu tava falando, ó, eu ia fazer um time-lapse na tela, mas eu acho que vai ser rápido, então é, ia gastar à toa tempo aí de gravação, ui, 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 só essas árvores no meio da pista aí que complica a coisa toda, né, Rapaz, não é fácil não, viu, pior que as árvores, elas são quase que invisível, você só consegue ver mesmo porque quando você não consegue ver a parte de trás da árvore, aí você tem certeza que você não consegue passar por ela, ó, mas apesar que aqui eu tô conseguindo, ó, tá vendo, ó, fica só um filetinho preto aqui atrás, aqui, ó, e aí eu não consigo passar por essas árvores aqui, ó, tem que dar um miguezinho nelas assim, ó, não é fácil não, vai ter uma curva pra cá, ó, o carro aqui nem vi, carro camuflado, aí, bora, eu poderia ir de frente? É um pouco arriscado, mano, porque esse carro aqui é bem rápido, e se não renderizar a tempo o mapa, já viu, né, dá ruim, dá ruim bonito, deixa eu tirar o mapa aqui da frente, aí, bati de novo, ó, só que eu consegui atravessar, não sei como, tirar o minimapa aqui da frente, aqui, que eu preciso ver pra onde eu tô indo, eu sei que tem uma curva, né, tem uma curva pra lá, então não preciso nem olhar o mapa, ah, cacete! Aí não, aí eu, aí, boa, quase, caramba, tem bastante zumbi, né, 38 carregado, tanque cheio, bora, hashtag paz, é essa curva aí, ó, hum, mano, e essa árvore aí, o que vocês têm pra me dizer? É artilheiro ou não é? Ainda bem que eu tinha outro carro, né, senão eu tava lascado mesmo, por aqui, é aqui, ó, é aqui, nice, só queria tentar ficar reto na pista aqui, aí, pronto, essas estradas, é aqui mesmo, deixa eu ver, é aqui mesmo, afastar mais um pouquinho a câmera pra gente ver pra onde tá indo, legal, né, eu tô com o aquecedor ligado, isso aqui é porque o vidro do carro, não tá aberto o vidro do carro, não tá, passa por aqui, é só tá frio mesmo, tá, tá menos 6, vou pegar um resfriado aqui, tá facinho, facinho, Toma, é aqui, 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 Marcelo, quase, deixa eu tirar isso aqui da tela agora, que agora ele tá me atrapalhando pra cá, quando eu voltar vai tá bonita essas ruas, viu, mas é que eles vão se dispersando com o tempo, né, vou com calma, vou com calma que vai dar tudo certo, eu não vi nenhum rasmat na estrada, eu acho que eles estão concentrados nas cidades, por aqui tá tranquilo, ó, por aqui está de buenas, virou aqui agora, pra cá, caramba, consegui bater ainda na arvorezinha ali, já é ruim de dirigir nesse jogo indo pra frente, né, de ré, então, indo de ré assim, ó, não preciso me preocupar com atropelar os zumbis, entre aspas, né, ó, mais árvores no meio da rua, não é legal essas árvores assim, tchau, 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 tchau pra vocês, tchau, tchau, o meu medo é encontrar um bloqueio, o que que é aquilo ali? uma ambulância, hein, Marcelo, esquece isso, vai embora, porra, na ambulância podia ter, podia ter amônia na ambulância, na hora que eu voltar, dependendo da situação que eu voltar, porque vai tá abarrotado de zumbi lá, tá, com certeza, ah, mano, que isso, se eu voltar em condições, eu tenho que dar uma olhada aqui, que tinha naquela ambulância ali, é pra cá que eu tenho que virar? é pra cá, é pra cá, é... pra cá, beleza, por enquanto tudo ok, pra lá, né, isso, pra cá, tá bloqueado, tem que descer aqui, desliga, e desce, menos 6 a temperatura, já já eu vou ficar gripado, né, vou pegar minha arma aqui, que agora o pau vai torar, ó, essa carcaça de caminhão aqui, eu posso, posso derreter ela, pra ganhar XP de metalurgia, eu consigo passar aqui, consigo nessa grade aqui, é pulável, ah, ali também conseguia passar, nós soltando de lixeira? O que aconteceu aqui? é pra treinar? Ih, já vi aí, já vi que tá cheio de revistas, ah, meu amigo, aqui eu vou encontrar, aqui é certeza, porque nas lixeiras, a chance de spawnar, a revista é alta, então provavelmente, vai ter uma revista de painel solar aqui, tá, em algum lugar, vamos só tentar juntar esses, hum, tava em construção esse hospital ainda, bom, tem muros altos, em volta de tudo, aparentemente, o que é bom, vamos só tentar juntar essa galera aqui, o máximo possível, essa arma aqui, provavelmente não vai, travar tanto, quanto a outra, tava travando, caramba, quanto lixo no chão, vou tirar da tela aqui, melhor dar uma corridinha, pra aquecer o corpo, eu tô com jaqueta de inverno, eu consigo passar por cima das lixeiras, boa, vai dar maior trabalho, olhar essas lixeiras uma por uma, viu, mas vai valer a pena, não adianta, tô perdendo muita temperatura corporal, deixa eu tomar um negocinho aqui, pra passar o, calmante, tô sem dor, né, tô com um pouquinho de dor, mas só um pouquinho, tô tentando juntar o máximo de zumbi possível, pra eu, não perder muita munição, porque eu tô, mais ou menos, com 600 tiros, eu acho, do restante que eu tinha, de munição, pra abrir, juntar eles mais assim, e aí eu dou um pinote pra cá, e aí viro e descarrego, finaliza, aí, boa, troca o carregador, mais, eu não sei de mais, amostras de sangue é tranquilo, porque eu consigo pegar lá, perto de casa, né, zumbi não falta pra tirar amostra, tá, pegada mesmo, é o material de, ó, o pin e mira, descarrega, mais um carregador, oito tiros, é, acho que agora ele vai ter que carregar na mão, né, é que tá ventando, agora que eu vi, aí diminui bastante, a sensação térmica, porra, ele colocou o pente, que tá com quatro tiros, três tiros na verdade, né, um tá na agulha, calma, pronto, agora ele vai ter que carregar, só tinha isso aqui de zumbi aqui dentro, se for meu amigo, ó, ali é pra queimar aquela porta ali, se for eu me dei benzão, pessoa acha uma receita pra fazer amônia, eu não sei se tem essa receita, tá, eu acho que não tem, eu perdi, carregadores da M16, tá, eu perdi carregadores, isso eu tenho certeza, porque, quando eu fui olhar, eu só tinha um carregador comigo, e eu não faço ideia, onde os outros foram parar, aqui é tudo nosso, ó o rasmat ali, tava quietinho, por favor, dropa amônia, por favor, dropa amônia, por favor, dropa amônia, dropou nada, deixa eu já tentar encontrar um lugar seguro, boa, beleza, galpão mesmo, com material, e caramba, não é material de hospital não, fui trollado, era a ferramenta, esses zumbis tão malucos aqui, né, alguém atrás, não, deixa eu fazer uma carguinha aqui, peraí, que meu primo tá vindo aqui, tchau, deixa eu aproveitar que deu essa, vou entrar aqui, que aqui é meio que seguro, né, ó, fechadinho, pra eles me pegarem, eles vão ter que pular isso aqui, pra eu recarregar, aí, tá vendo, ele é obrigado a pular aqui, e aí eu piso nele, e aí eu já vejo quanto de munição eu fico, pisa, pisa, próximo, pisa, 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 e pisa, carregar todos os carregadores, carrega, meu filho, carregou todos, agora é só, engatilhar, munição, quanto eu tenho, sete munições na mochila, 216 nesse aqui, e 133 nesse aqui, tá, é bastante coisa, vambora, tão indo bem, tão indo bem, só vai ser um pouco demorado, olhar todos esses latões de lixo aqui, mas vai valer a pena, cola de madeira, serra, serrote, caixa de parafuso, não preciso, placa de metal, já tenho, pé de cabra, já tenho, só para consertar a porta, lata, caramba, cadê o material de hospital? Ok, sementes, tenho todas essas sementes, prego, mano, é um monte de ferramenta aqui, se eu encontrar um, uma máscara de solda aqui, eu vou ficar bravo, hein, tem alguém batendo em algum lugar aqui, é aqui, tá, é uma cozinha, oi, 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 tudo bem, tchau, fecha aqui, ó, coletar 5, que eu não tinha, acho melhor eu já comer, eu trouxe dois macarrão, fora o caldo de bife, comer metade aqui, que é 30 de fome, e aí eu já encho aqui, porque sempre vai ter água, né, tá vindo zumbi aqui, ó, não, tá não, mais revistas, comentários, nada, nada, tem alguém aqui, e rapaz, tem umas gaiolas aqui, morfina, é pra alívio da dor, esse eu não tinha achado, eu acho, né, vou fechar aqui, tá, não dá pra mexer em nada disso, cheio de geladeira aqui, nada, nada, 6 da noite já, várias garrafinhas de água, saco de lixo, garrafa, ih, só tem água, ah, aqui é de autópsia, né, isso aqui é mesa de autópsia, dá pra desmontar? Não, não dá, galera, eu tô começando a ficar preocupado, ué, por que que tem sangue aqui, por que que tem sangue aqui? sorvete podre, tem alguém aqui, né, ou aqui, ah, é ali, achei você, fazendo graça aí, pronto, resolvido seu problema, tem um lugar fechado ali, ó, opa, me dá essa folha de papel, que eu vou usar depois, computador, depois eu desmonto, fósforo, clipe, aqui, água aqui, mais alguma coisa, caneta, trampeador, o que que tem aqui, nada, é bem feitinho esses lugares no jogo, né, às vezes os caras dão uns vacilosinho, mas, no geral, é bem pensado, pô, nada, nada, e nada, tá, aqui é uma área que só tem os computadores ali, pelo visto, ó, não tô vendo nada demais aqui, não, depois eu, depois eu entro ali, não tem problema, não, eu volto, eu quero ver o que que tem no segundo andar aqui, lá fora, cheio de maca, eu olhei isso aqui, não, né, tem mais zumbi batendo aí, preciso encontrar um lugar seguro pra dormir, acho que é aqui, é aqui mesmo, vai pra lá, tia, acho que eu não tô te ouvindo, fechar a porta aqui, só pra garantir, bom, voltei a me aquecer, temperatura aqui dentro tá boa, alguém aqui, não, bom, o bom é que tem, é tudo cercado aqui, em volta, agora vamos ver o que que tem no segundo andar, que parece grande esse prédio, Ih, rapaz, estavam fazendo experimentos aqui, hein, pacote de cigarro, extintor de incêndio, nossa, fazia tempo que eu não vi um extintor de incêndio no jogo, vou pegar uma caneta, minha caneta, acho que tá indo pro saco já, trancado, ó, tem um, deixa eu matar o zumbi que tá aqui atrás na bala, não é aqui que ele tá, toma, o que que nós temos aqui, opa, material, médico, nada, 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 caramba, a chance de vir as coisas do mod vacina, são baixas, né, nas prateleiras, naquele hospital lá, eu só encontrei o, isso aqui eu posso tomar, não posso, letal se o que, overdose, mas eu vou tomar, não morreu, isso aí é pra, resfriar, pra gripe, né, nada, e nada, caramba, desinfetante eu vou levar pra limpar lá os tubos de ensaio mais fácil, só tem água no hospital, o povo tava tudo desidratado, ok, 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 opa, ué, só que malandro, como é que ele subiu aqui, ai, me mordeu, mano, que maldito, o que que ele fez, não acredito, não acredito, não acredito, só pode tá de sacanagem comigo, é, e agora, mano, vou botar o pano rasgado aqui, pô, pior que eu fiquei tentando pisar nele, e eu não consegui, e ele me pegou, simplesmente assim, é porque quando tá armado, é difícil pisar no, no, no cara, mano, esse é o problema, agora lascou, né, deixa eu equipar meu pé de cabra aqui, acho que dá pra abrir com o pé de cabra aqui, não dá, lockpick com o pé de cabra, que é mais fácil, eu acho, olha, não pode, porque é reforçado, e lockpick com o bobby pin, hum, tá, vamos ver, não é aqui, não é aqui, não é aqui, opa, é pra cá, aí, pô, ninja já, nós temos aqui, folha de papel, vou usar, é bom que é um lugar seguro, pra eu dormir, né, deixa eu abrir essa outra aqui, agora, aí, quem falou que eu não usei o lockpick na série, tá vendo, usei sim, pô, não é aqui, não é aqui, né, o macete é esse, você faz na esquerda, na direita, e em cima, ó, é em cima, aí você decide pra qual dos dois lados, você vai tentar, vou tentar pra cá, ó, não é pra cá, então é pra cá, ó, ó lá, um pouquinho, quebrou, não tem problema, mas eu sei que é pro lado de cá, eu sei que é entre esse aqui, e esse aqui, ó, isso eu tenho certeza, ó, um pouquinho, um pouquinho, é pra cá, um pouquinho só, passei, quebrei de novo, mas eu sei que é aqui, em algum lugar, um pouquinho só, um pouquinho só, tá nível difícil assim aqui, tá, vamos cancelar e tentar de novo, quando é assim é melhor resetar, lockpick, bobpin, vamos lá, esquerda, não é, direita, não é, em cima, ó, quase, ó, é pra cá, ó, só tem que achar o ponto certo agora, vai quebrar, tem uns que é mais difícil mesmo, tá, tem uns que é exatamente no ponto específico, mas eu sei que é pra cá, ó, caramba, não abriu, não abriu, consegui virar todo o negócio ali, não abriu, ah, vou ter que resetar de novo, mano, tem que ter seis de habilidade pra abrir esse aqui, ó, a recomendada, eu só tenho dois, por isso que tá tão difícil, mas a outra eu consegui, depois eu meto o pé de caba nessa bagaça aqui, pra quebrar ela, tá, mano, tá muito difícil, não tô conseguindo não, é muito alta a dificuldade, isso aqui eu acho que eu dei foi sorte, eu vou entrar aqui, trancar, né, tô seguro aqui dentro, e vou dar uma dormida aqui, deixa eu tomar um, um biricutico aqui, vou dar uma relaxada, tá frio aqui, mas tá bom, bebe um quarto, e eu posso tá infectado, um corte é embaçado, hein, vou dormir aqui, nossa, eu tava muito cansado, aí você fala assim, ah, Marcelo, mas, pô, você foi morto, mano, eu não tô muito preocupado, já faz tempo já, a respeito de corte, essas coisas, porque eu tenho vacinas nível 1, e eu posso criar vacinas nível 1, entendeu, eu tenho vacina nível 2, pronta já, então eu posso, a cada cinco, seis dias, resetar a infecção zumbi, caso eu esteja infectado, mas pelo visto eu não tô, porque não subiu aqui, tá, inclusive tá até zerando já, a doença, então, provavelmente eu não fui infectado, caramba, eu fiquei indignado, que eu não consegui abrir isso aqui, ó, tem outra porta aqui, ah não, não é não, vou tentar só mais uma vez, porque agora é questão de honra, vamos lá, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, aqui, é aqui, eu não tenho certeza, tá, mas eu acho que tem certas travas, que não dá pra abrir, se não tiver a habilidade necessária, eu acho que essa daqui é uma delas, mas não tem nada ali, né, não tem nada ali dentro, só tem as camas dos zumbis, e um zumbi que tava preso ali dentro, ali, e se eu quiser abrir isso aí mesmo, eu meto o pé de cabelo nessa bagaça aí, quero ver alguém falar alguma coisa, agora também, fiquei bravo agora, vamos só verificar se tá perdendo vida mesmo, toma, tá perdendo, nossa, eu tô bem forte, olha, cada lapada, tá indo quase 50 de vida, rapaz, tô fortão, eu não matei um zumbi aqui dentro, quebra, o que que é que tinha aqui, tá, eu fiquei só curioso, pra saber o que tinha no zumbi, tá, deixa eu comer aqui o restante do macarrão, não tem muita comida por aqui, né, aqui fora eu não vim ainda, lanterna, tá, deixa eu reabastecer minha água, tem um galpão aqui, tá, nessa parte do mapa ainda tem que ir, calma que não acabou ainda não, gente, tem bastante coisa pra procurar aqui, ó, o zumbi já vindo lá de trás, ó, quero abrir aquela porta ali, zumbi lá embaixo, é aqui, pelo visto, só isso mesmo, ai, pulei, machuquei, né, não, já tava machucado, vamos lá, vamos verificar aqui o restante, ainda tem que olhar essas lixeiras, olha, que filha da mãe, tome, nossa senhora, eu tô muito forte, tá maluco, é realmente, cheio de macas aqui, de, ó, tem mais um galpãozinho aqui, ó, nossa, dois geradores, zumbi na esquina, é a gaveta do necrotério aqui, ó, cafeína, esse aqui é pra parar sangramento, esse aqui, vou pegar um que eu nunca peguei, deixa comigo, pistoria, algodão, luva cirúrgica, caramba, não vem as coisas do, adrenalina, antifadiga, esse aqui eu não tinha visto ainda não, garrafa com o que? Ah, é pra tosse, xarope, as gavetas, não tem nada nas gavetas, não é objeto que dá pra interagir, tô meio que mancando, né, vocês tão vendo? Olha lá, nada, filhas, ó o zumbi aqui, será que ele não me viu? Pô, ele tá preso ali, borrifador eu não tenho, semente de morango, ele não tá me vendo? Não é possível? Folha de papel, opa, agora eu tô pegando as folhas de papel, agora que eu sei que usa, ele tá preso ali dentro mesmo, tem esse magazine, outra folha de papel, essa eu não li ainda, pronto, agora eu li, ele tá tipo travado ali, não tem nada aqui, nada, minha esperança é o outro galpão ali agora, e olhar agora, essa cacetada de, de lixeira, tá, eu vou ir olhando aqui uma por uma, e se aparecer alguma coisa boa, eu volto, calma aí, ó, já encontrei um faça você mesmo aqui, de crafting para idiotas, que eu posso desmontar, desmontar, é, armas, posso desmontar, carregador e desmontar motor, e fazer uma bancada de metal, então isso aqui é importante, vamos ler rapidão, e continuar na busca, falei que ia ter coisas aqui, certeza, mano, eu lixeira sempre spawn na revista, ó, encontrei aqui mais uma, o guerreiro do apocalíptico, do pós-apocalíptico, né, ensina ali a fazer, a da upgrade, na, nas proteções, né, de ombro, perna, tá tudo aí, ó, só ler, e agora aprendi mais uma receita, Ah, tem que ter um solar aqui, vamos embora, ó, achei mais um craft para idiotas, para desmontar, armas grandes, armas pequenas, cadê, o que mais, e um monte de coisa, só ler, vou continuar na busca aqui, mais uma revista do guerreiro pós-apocalíptico, volume, sabe-se lá qual, mas o importante aqui, vai me dar mais receitas, lida, vamos embora, ó, mais uma revista de proteção, protect yourself, inclusive, deixa eu pegar essas revistas de volta para cá, porque não faz sentido eu ficar carregando elas assim para baixo, né, é, pelo visto, eu consegui bastante receitas aqui, tá, não foi viagem perdida não, não posso reclamar não, não posso reclamar não, tinha bastante receitas aqui, vamos dar uma olhada agora no restante das caixas, que provavelmente não vai ter nada, do lado externo é muito difícil ter coisas em caixas, tem nas lixeiras, olha o poço, olha aí, por essa eu não esperava, encher tudo, garrafa d'água, né, água potável, pô, infinita, como se isso fosse um problema, né, sem fome, é, putz, é, tem nada, eita, mais gente aqui, devolve minha arma, tá tranquilão, só esses aqui, se esse é o meu maior problema, tá resolvido, tem mais um lugar aqui, vamos lá, cruzem os dedos, é, mais lixeiras, duvido muito que tenha algo de interessante aqui, se não veio nada até agora, esse monte de lixeira que eu abri, tá vindo muito, nas lixeiras tá vindo mais revista dessas pós-apocalípticas, né, é, é, é isso, deixa eu comer aqui mais, metade aqui do macarrão, ainda tenho três caldos de bife, tá, eu tô tranquilo, a calda de bife é muito forte, vambora, agora vamos ter que ir lá, né, do outro lado, tá o galpão lá, isso aqui eu posso desmanchar, mas eu não vou arriscar aqui, né, cheio de zumbi aqui em volta, Marcelão não vai dar esse mole não, né, eu vou entrar no carro e vamos pra lá, eu vou ir de frente mesmo, acelera, acelera, acelera que vai quebrar o vidro, oxe, sai pra lá, tranquilo, eu, hum, só porque eu falei, tá, tem que ir lá, até, não vai ter jeito, é perto também, né, é perto, não é um problemão, não, será que tem uma coisa no porta-malas desses carros? É carro de médico, né, trancado, beleza, bom, é, deixa eu desequipar esse cabra aqui, porque aí eu consigo ver minha arma melhor aqui embaixo, aí, os carregadores estão cheios, nossa, tá bem bloqueado mesmo isso aqui, seis e meia, será que foi uma boa ideia eu ter vindo pra cá já? Será que não era melhor eu ter ido lá dormir? Mano, vai tá lotar de zumbi aqui, acho que eu vou voltar lá pra dormir no lugar seguro, viu, e aí amanhã eu volto pra cá pra fazer esse estrago aí, Ah, que se dane, vai, seis e meia, vamos logo, só se vive uma vez, tô alimentado, tudo, deixa eu tomar aqui um, é que eu vou ficar cansado, né, mandar pra dentro aqui um, deixa eu ver, um analgésio por causa da dor, e tá fechado, tem calmante, tem calmante aqui, eita, um carrinho bonito ali, pô, de fome eu não morro aqui, né mano, se liga, tamanho do lago aqui, morrer de fome como? É só essa galera que tá aqui? Esse cara tá doido pra derrubar o muro aqui, o portão, bom, vou matar esses aqui pra ver o que acontece, deixa eu só puxar essa galera tudo pro mesmo lado, porque aí eu fico de costas pro lago, e eu sei que do lago, pra trás não vem ninguém, né, eu pensei que ia ter mais zumbis aqui, tá, isso que eu tô, meio assim, daqui não vai vir ninguém, vamos, é bala, é bala, é bala, é bala, ué, tô ruimzinho assim, a galera conseguiu quebrar o muro lá, conseguiu quebrar o portão, deixa eu já gastar logo essas balas, aí, aí, aqui, aqui, pronto, agora é só trocar o carregador, sério que é só isso, não pode ser, não pode ser, pô, quebraram aqui mesmo, quebrou, né, quebrou, pô, como é que, como é que é uma saneta disso aqui, é grande aqui, mano, é grande pra caramba, mais alguma coisa, beleza, bom, só chamar todo mundo agora e matar, né, um golpão aqui, tô bem cansado, é, eu acho que vale a pena eu matar esses caras, voltar lá pra dormir, né, acho que esse é o, é o quente pelando, nossa, eu achei que ia tá muito cheio de gente aqui, vai muito, olha os caras cegão, vou correr lá antes que, antes que escurece, né, que aí vai ficar zoado se escurecer mesmo, perdi fumante e ganhei fumante, que beleza, né, tá, tá, tá bonito esse mod, vou achar o zumbi aqui, tá maluco, vou ir correndo que eu já vou dar uma aquecida no corpo, que eu tô muito cansado já, não tropeçando meu filho, vai que vai, tomar cuidado pra passar nas árvores aqui, né, que eu tenho um local extremamente seguro pra dormir, pô, não posso, simplesmente ignorar esse lugar que eu achei pra dormir, eu tenho que abrir ali ainda, tinha esquecido, ah, tinha mais lixeiras aqui que eu não olhei, nada, nada, nada a ver, eu pei força aqui, tá maluco, esse mod tá maluco, aquelas caixas ali eu não olhei direito, né, manhã eu olho, deixa aqui, bom galera, é isso, trancado, tô seguro aqui, tomar um biricutico aqui, pra dar uma relaxada, será que eu posso tomar? Porque eu tomei calmante, acho melhor eu tomar outro calmante e dormir, tá, que eu não tô com, é, eu tô com uma dorzinha ali, então vai ser que, calmante aqui, e analgésico, não pode ser na pinga não, acelerada, eu tô com a leve impressão que eu tô infectado, viu, eu vou dormir, vamos ver se vai baixar a minha, minha infecção, dormir, abaixou, 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 era só o enjoo mesmo, do problema no estômago, aí, baixou tudo de novo, eu não tô infectado não, já pensou, era só o que faltava, né, bom, é isso galera, finalizar o episódio por aqui, a gente dá continuidade na exploração lá no próximo episódio, espero que encontre o material que eu preciso, né, a gente se vê lá, valeu, falou! Tchau!